Decano Faculdade de Ciências Sociais Camilo Simenez Almeida, a questão de também considerar a implementação de medidas de recuperação econômica, o seu governo, o de apoio à população sida, o de fim de dia, não lhe ralou o estudo e o de profundo. Camilo até tem a implementação do programa cesta básica, o governo tem que implementar a sua regra, onde o governo tem que organizar a sua regra, não é o governo do que acontece antes. Com a atualização, a mesma situação é difícil, só que se preocupa appreciada. Sem dúvida. Mas agora no governo está no plano de nada, onde normalmente é detox. Coata não que é normal. När o governo está regular, quer dizer que não se prepara. Primeiro, quando o senhor disse 가격amente 200 dólares, A gente tem 500 dólares, tanto a gente não tem nada. A gente tem o seu database, a gente tem o seu database. E a gente tem o seu funcionário, a gente tem a lista de pagamentos, e o Ministério da Finança. Mas a gente tem o que a gente não tem 500 dólares, mas a gente tem o que a gente tem. E até agora, a gente tem a transparência, a gente tem o que a gente tem. E a gente tem o que a gente tem, mas a gente tem o que a gente tem, mas a gente tem o que a gente tem. Mas na realidade, a gente tem o que a gente tem. A gente tem o que a gente tem o que a gente tem 500 dólares. Quer dizer, a gente tem o que a gente tem a possibilidade para a gente tem a cesta básica. Mas a gente tem o que a gente tem. Durante o período de estado de emergência, o impacto do Covid-19, o oitavo governo constitucional, que não implementa uma medida de recuperação econômica, a Lúbuk-Ida, for apoio da população sira-hanesã, apoio pulsa-eletricidade, apoio por cento nem nulo para trabalhador e a companhia privada, subsídio dolar atos rua para cada família, atribuição cesta básica no inclui seletão. Felicitas Borges, Zaymi dos Santos, ZYMN. E aí E aí E aí E aí E aí E aí